O que é o primeiro tempo? Nós sabemos que psicologicamente, fisicamente um pouquinho mais até, esse jogo seria talvez o maior problema que nós iríamos ter, até porque, como eu disse na segunda-feira, as pessoas de Pernambuco tem que valorizar o campeonato de Pernambuco, não pode você acabar um campeonato na quarta-feira da manhã que foi e a gente estrear no sábado com 48 horas, trabalhar dessa maneira. Então fica extremamente difícil, você tem que equilibrar a equipe fisicamente e psicologicamente, não foi fácil, não sabíamos que não seria fácil, agora o importante foi vencer, se torna uma equipe difícil, é padada a subir, a gente tem uma equipe pronta para subir. Estou bastante feliz com isso, espero que a gente possa, agora com mais uma semana de trabalho, chegar para o jogo do Norte de Caxias em melhores pessoas. A gente se preocupou um pouquinho mais em função do campeonato brasileiro, acho que tanto o Náutico como o Esporte sempre entra forte na expedição. E a gente fazer um jogo no aspecto psicológico, que foi feito na quarta-feira, depois de 48 horas você jogar, realmente é extremamente difícil. Eu acho que para esse começo de campeonato, esse jogo, o nosso planejamento, sem dúvida, seria o mais difícil em função desse quesito, psicologicamente a gente estar desgastado de uma decisão e fisicamente também. Mas eu acho que a superação foi muito grande, tivemos um papo importante para o Norte de Caxias em melhores jogos, os atletas compraram a ideia e se dedicaram muito, o mérito deles, acho que o Norte de Caxias correu muito, se dedicou contra um grande adversário, um adversário fadado a subir. Fiquei muito satisfeito, tivemos que valorizar essa vitória sobre um concorrente direto às vagas. O Galo, você falou dessa dificuldade aí do time, esse desgaste dessa reta final do campeonato penacucano, mas o VGT deu para observar o time um pouco preso, um pouco travado. Isso se deu por conta das modificações, os três não-pates e também a ausência do amigo, a entrada do time do lado do Ramírez? É, como eu disse para você, no futebol não existe mágica, você muda 40% do time do futebol, fatalmente você vai sentir alguma coisa, você está mudando um atleta. O sistema é o mesmo, mas você está jogando com atletas que nunca jogaram juntos, como se torna. Fizemos um treino tático e fomos para o jogo, então a dificuldade iria ter. Outra coisa, enfrentamos um grande adversário, que marca forte, que é jogadores de força, jogadores de velocidade, que todos jogam contra qualquer outro time dessa série B. Então, tem que dar o mesmo para o adversário, mas o nosso mesmo acho que foi o maior em função de tudo isso. Está passando esse desgaste de ter feito as mudanças da maneira que aconteceram e do time ter vencido de uma maneira convincente. No meu plano de observação, eu senti o César Prato, o Anderson Taill e o Valter, com regularidade no time do lado, atuações que agradaram. O Valter, se sobressaiu mais na minha opinião, queria por que soltar essa lugar? Eu acho que os três jogaram bem e tem muita evolução ainda, os trabalhos plásticos que vão vir nas próximas semanas. Sentindo um pouquinho a espécie de jogo, basicamente em dia sem jogar, acaba sentindo mesmo o trabalho físico, a gente sente. Mas são todos jogadores de qualidade técnica, que eu conheço bem os três. Eu acho que nós vamos montar um grupo forte para fazer uma grande competição. Eu acho que foi muito bom pela entrega deles, pela identificação. Cumpriram rigorosamente o que a gente pediu, taticamente. A avaliação foi muito boa. Você tem mais entrevistas? Se você avalia-se agora, como vai ser a sua semana de trabalho, já que é um intervalo interessante para o jogo contra o Lugo de Caxias. Nós hoje estamos trabalhando forte esse momento todo que chegou. O Lugo de Caxias vai continuar trabalhando. E para esse grupo todo que a gente está com essa dona, nós vamos ter uma folga, voltamos na quarta-feira de manhã. Nós estamos há 11 dias concentrados. E o grupo está sentindo bastante sensório. Temos nominado e feito esse planejamento há mais de 15 dias. Então, na verdade, nós estamos dando um dia de folga a mais, que seria a terça-feira. E a folga seria domingo e segunda, normalmente. Os novados vão trabalhar a full time até quarta-feira. O senhor estava bastante preocupado com essa primeira partida. Inclusive, pediu até o apoio da torcida para os novados. A preocupação foi melhor do que o senhor esperava. Foi uma preocupação... É claro que todo o técnico tem a sua preocupação. Foi menos necessária, já que o time correspondeu, brigou. O astral, psicológico do time, tudo correspondeu ao que o senhor há expectativa. Eu acho que ele entrega os atletas a compra dele, sem dúvida. A gente conversou muito com essas situações, sobre essas situações. O grupo tem que encarar realmente uma decisão. São 38, hoje foi a primeira. Fiquei bastante satisfeito em função de superar um grande adversário, principalmente. Obrigado. Tevemos um probleminha aqui no sumo. Você falava da importância. Além de vencer em casa, que é o que vai dar um campeonato. Você não alça, mas um jogo de seis pontos sai na frente. Eu discordo com três pontos. A coisa de vocês é que o concorrente, né? Eu acho importante iniciar bem. Um time difícil, um time fatal. Eu acho que os jogadores se importaram muito. Eles vão inventar um campeonato, se entregaram. Num momento difícil, você mudar 40% de gol. Você jogar quarta-feira, jogou na sala. Eu acho que a gente atrapalha muito. Estou muito contente, muito satisfeito. Todos nós estamos comendo a usada dessa vitória. É um adversário difícil, rápido até. Que vai tirar a sua luta. Sim, pela qualidade técnica. Em relação ao campeonato de quarta-feira, passado já. Eu fiquei bastante concentrado no jogo. Eu fiquei muito satisfeito com o Inter, com a luta. Enfrentamos um grande time. Hemos mudanças novas de sistema. Hemos mudanças de jogadores para entrar no sumo campeonato. E eles foram firmes dele. O desafio de pedir foi muito bom. Obrigada. Obrigada.